Pois olá a todos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2020. Antes de mais, desejo a toda a gente um ano muitíssimo bom com tudo aquilo que vocês acham que preenche as vossas vidas e sobretudo com muita saúde e com, por que não, bastantes oportunidades que a vida nos possa dar para podermos continuar a consolar-nos com leituras muito saborosas. Ora, eu mudei um bocadinho de stamina, digamos assim, por uma razão muito prática. O telemóvel está quase sem bateria e então, enquanto ele está a carregar, eu aproveito para gravar este vídeo porque já o tenho pensado e planeado há algum tempo, já em 2019, pensava isso, tinha que fazer esta piada, enfim. Mas, como eu estava a dizer, já estava planeado há algum tempo e, sendo assim, não quis desperdiçar este tempinho o que eu tenho disponível no dia de hoje para gravar este vídeo e partilhar convosco aquilo que já partilhei o ano passado. Até posso deixar ficar depois aqui nos cards. O vídeo semelhante a este que eu estou a fazer agora e que é nada mais nada menos do que aquilo a que me proponho fazer durante 2020 no que diz respeito às minhas leituras aos livros em geral e, claro, a este meu cantinho que tanto gosto me dá. Em primeiro lugar, quero dizer-vos que, tal como é habitual, o Goodreads atesanou-me até que eu decidi dar-lhe atenção e ir ao Challenge, colocar lá o número de livros que eu tenciono ler durante este ano que ainda agora começou e não fui muito ambiciosa. Já, já de propósito, prefiro começar com um número que eu acho que é razoável, que eu consigo atingir. Acho eu, com certeza, quase absoluta, só se alguma coisa extraordinária acontecer, que eu espero bem que não. Mas foi a primeira coisa que eu fiz e é a primeira coisa que eu quero partilhar convosco, já que no Goodreads eu propus-me ler 60 livros durante 2020. Tem sido uma meta que eu tenho atingido com alguma facilidade nos últimos anos e, por isso, acho que 2020 não vai fugir à regra e que não vai ser uma exceção. Por isso, essa era a primeira coisa que eu queria partilhar convosco e esse número que o Goodreads tanto me pedia para que eu colocasse lá para que assim eu possa perceber se estou a conseguir ler ou não aquilo a que me propus. As coisas não estão a correr muito bem em 2020, é a altura de eu partilhar convosco. Já desisti de uma obra, obra essa que vinha de 2019, mas dela falarei-me noutro vídeo, não? Neste. E estou agora a ler um livro para o desafio da Dora, do canal Books and Movies, e da Sarita, do canal homónimo Sara Cristina, para comemorar os 75 anos do fim do Holocausto, ou seja, da libertação dos campos de Auschwitz e Birkenau. Essa já será, penso eu, a primeira leitura de 2020. E mais, o que é que eu vos posso dizer? Estou a olhar para baixo porque embaixo tenho o meu caderninho, esta seventa fantástica que a minha sobrinha linda me ofereceu, e que é o meu caderninho de apontamentos hoje em dia. E quero dizer-vos também que para além dessas 60 leituras a que me propus fazer no Goodreads, penso que algumas delas farão parte de um projeto que eu tive o ano passado, e que quero continuar a fazer durante este ano, que é o projeto de releituras. Não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar, acho que muitas pessoas devem saber, esperem um bocadinho que eu vou buscar, a correspondente caixinha, esta caixinha que aqui está, é a caixinha onde moram as releituras que eu quero fazer durante 2020. Não moram muitas, ainda não as coloquei aqui todas, mas depois, à medida que vai fazendo a TBR de mês para mês, tirarei desta caixinha, ups, a releitura a que me proponho fazer durante este mês. Porquê? Porque eu gosto, sou fã de releituras, sou provavelmente das poucas pessoas que gostam de reler livros. Eu sim gosto, quero continuar a fazê-lo. Parei em setembro de 2019, porque tinha feito releituras durante todo o ano, ou seja, desde setembro de 2018 a setembro de 2019. Parei na altura e agora quero retomar. E depois na TBR de janeiro, que eu tenciono publicar depois deste vídeo, mostrar-vos aí qual é a releitura que eu quero fazer em janeiro e que vai ser daquelas que eu acho que me vai deixar com um sorriso nos lábios, porque quando eu decidi fazê-la, fiz batota, não tirei daqui, ou melhor, tirei daqui, mas não foi por sorteio, tirei mesmo o papel que queria, porque era na altura em que eu estava quase a desistir da obra, que entretanto desisti, e sendo assim, tinha que ser mesmo aquela, porque eu acho que aquela me vai dar ânimo para eu continuar com as releituras e vai fazer com que eu volte a sorrir perante uma leitura como eu gosto de sorrir e que eu não estava a sorrir quando estava com essa leitura que desisti nas mãos. E esse é o projeto que eu tenciono levar avante, continuar com ele durante um ano, porque eu tenho mais do que 12 obras aqui em casa que quero reler, e sendo assim, vou reler uma obra por mês e isso também vai ao encontro da maior resolução. Eu que não sou muito de fazer resoluções no início do ano, nunca fui, mas desta vez tomei assim uma resolução muito influenciada por alguém que eu já vou a dizer quem, e que levou que os meus dois homens em casa sorrissem e encolhessem os ombros, que é o que eles fazem quando eu começo com as minhas ideias e falo e falo e eles olham um para o outro, encolhem os ombros, riem-se e pensam lá está ela. E então a maior resolução que eu, e essa sim, aquela que eu acho que é a principal resolução de 2020, no que diz respeito a este meu mundo librólico, é que eu, influenciada pela minha querida Dora Silva, vou fazer não o que ela fez, mas metade do que ela fez, porque eu acho que um ano é demasiado, acho que não consigo aguentar-me, mas vou parar de comprar livros durante meio ano, ou seja, pretendo não comprar livros para mim, não significa que não compre para oferecer, que vou fazer e se calhar até faço uma batotita ou outra e compro para o maridinho alguma coisa que ele quer ler e que eu também quero ler, mas isso fica aqui entre nós. Mas a ideia é que eu, durante meio ano, até à Feira do Livro Lisboa, por exemplo, que eu acho que não é bem meio ano, mas isso também vai depender se eu vou à Feira do Livro ou não, porque é sempre uma época muito complicada para eu ir a Lisboa, mas adiante. O que eu quero aqui, e vocês são testemunhas desse lado, é comprometer-me a não comprar nenhum livro durante os seis primeiros meses de 2020. E porquê? Porque eu quero continuar a reler, quero trazer livros que eu tenho apontados no meu caderninho dos livros que eu quero trazer da biblioteca. Tenho muitos apontados, e se eles estão apontados é porque eu acho que eles vão ser leituras muito saborosas. E para além disso, a minha prateleira dos livros não lidos continua a engordar. E se continua a engordar, significa que eu tenho que ler aquilo que eu tenho na prateleira. E é agora este momento que eu faço aqui uma pausazinha e vos mostro os livros que eu tenho não lidos na prateleira. Ok? A prateleira dos livros não lidos começa a partir deste que está aqui, um bocadinho saliente. Ou seja, eu tenho estes dois que estão aqui e que são associados à Segunda Guerra Mundial e que eu não intenciono ler tão cedo. E depois, toda esta prateleira que eu vos vou mostrar, ou seja, daqui. Até aqui. Mais esta. Que aqui está. Mais isto que chegou cá a casa. E os do Natal, que eu não tenciono mostrar-vos, porque ainda não fiz o vídeo sobre os livros novos de Dezembro, tudo isto que aqui mora. São livros não lidos. E são muitos. São mais de 60. Por isso, toca a estar seis meses sem comprar livros em 2020. E como vocês conseguiram perceber, são mais do que 60 livros. E se eu me propus no Goodreads a ler 60 livros durante 2020, e esses 60 livros podem, todos eles só saíram na minha estante e eu ainda fico com livros por ler. Por isso, aí está a minha grande resolução de 2020. Espero bem que não não arrepender-me dela e conseguir levá-la a bom termo. Mas eu, a teimosia faz parte do meu feitio. E sendo assim, quando eu enfio a cabeça numa coisa, dificilmente saio dela sem ter conseguido aquilo que queria. Por isso, a ver, vamos. Ok? Falando agora da outra parte que quero falar-vos, que é deste meu cantinho. Vocês já se aperceberam de que eu não sou a pessoa mais criativa do mundo. Que gosto disto, sobretudo para falar convosco. Não sou pessoa de por feitio. Não sou pessoa de inventar muito. faço muitas vezes o mesmo género de vídeos. Mas é para isso que eu também vim para o BookTube. É pela interação e sobretudo para partilhar convosco as minhas leituras e saber o que é que vocês andam a ler. Por isso mesmo, eu desafio não sou muito de criar desafios novos. Tenho apenas um, neste momento, que é em abril ler literatura espanhola ou obras de autores espanhóis traduzidas para português ou para outra língua qualquer ou então obras de autores espanhóis lidas na língua espanhola. Esse é um desafio que eu mantenho e quero manter e que desde já vos convido a participar nele, embora só seja para abril, mas eu depois farei com alguma antecedência um vídeo só sobre isso para falar-vos de como é que é, etc, 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 etc. E também intenciono em outubro e depois explicarei o porquê de outubro fazer um desafio semelhante mas não com literatura espanhola mas sim com literatura hispano-americana ou seja, de países onde se fala o espanhol como língua oficial e os moldes serão os mesmos ou seja, ler obras de autores que sejam de um país hispano-hablante hispano-hablante e que estejam traduzidas ou então lê-las na língua original ou seja, em espanhol. Por isso, esses serão os dois grandes desafios que eu tenho para aqui, para o meu cantinho durante o ano se entretanto alguma criatividade descer em mim e eu me lembrar de outra coisa fantástica para fazer eu comunicarei com o tempo mas tendo em conta que há por aí tanto desafio a decorrer e tantos desafios e tão bons eu acho que esta cabecinha que é pouco criativa dificilmente arranjará um desafio que fique à altura destes que polulam por aqui e que muita gente inclusive eu está a participar e quer participar e vai participar futuramente. Por isso, de desafios em relação ao que eu quero ler e para os quais também vos vou convidar a participar estou falada quanto a este meu cantinho e a outra parte que me vai custar um bocadinho mais falar deixei para o final porque é um bocadinho custoso mas não sei se vocês já se deram conta pelo menos eu já me dei conta inclusive é antes do vídeo que a Dora lançou que eu depois posso deixar inclusive na caixa de descrição se vocês o que eu acho difícil mas se vocês ainda não viram e que tem a ver com o facto de o booktube estar segundo ela e eu concordo plenamente algo estagnado de quem é a culpa não sei nem é sobre isso que eu vou falar porque falando de mim de mim própria sei que também tenho alguma culpa primeiro porque por exemplo estou muitíssimo atrasada na visualização de vídeos dos meus compinchas booktubers ando com mais do que uma semana de atraso estou a tentar pôr em dia mas é muito complicado depois também acho que em termos de qualidade e de quantidade de vídeos no meu canal não é melhor continuo a achar que faço vídeos com uma qualidade razoável mas nada de uma qualidade boa mas também não tenho tempo e sinceramente também não tenho muito interesse em melhorar isso e sei que isso é culpa minha porque não há tempo e também não há tempo disponível para eu pensar em estar a editar isto tudo muito bem editadinho não tenho tempo isto é um hobby tenho uma profissão tenho uma família tenho uma casa que tratar e tenho outras coisas que gosto de fazer e por isso mesmo sei que também é culpa minha que isto não esteja da melhor forma editado e tenha a melhor qualidade de som e de imagem etc sei que também tenho culpa nesta estagnação como eu estava a dizer mas dói dói para quem está como eu aqui deste lado e gosta imenso de partilhar convosco as minhas leituras e saber o que é que vocês estão a ler e o que é que me aconselham a ler e ver o que é que vocês vão lendo e ficando entusiasmada e apontando etc que é isso verdadeiramente aquilo que me dá gosto ter aqui dói dói ver que há pessoas que sem qualquer tipo de crítica já não andam por aqui porque a sua vida assim o quis dói por exemplo ver que vídeos que eu gosto imenso e que acho que ficaram bem compostos não têm as visualizações que eu gostaria que tivessem não têm os comentários que eu gostaria que tivessem ou a quantidade de comentários que eu gostaria que tivessem e dói por exemplo estar várias semanas sem ganhar um subscritor ou então estagnei e depois perco dois como por exemplo perdi durante este fim de semana dói um bocadinho eu sei que não deveria ligar muito a isso mas há dias em que eu estou um bocadinho mais embaixo e o final do ano a mim não me faz muito bem e dói e por isso mesmo há algum desânimo inclusive há desânimo em pegar no telemóvel e pôr-me a gravar e estar sorridente para vocês nem sempre estou com essa disposição e tento contrariar isso porque gosto muito desta interação conheci gente maravilhosa através do booktube gente que mora aqui e por isso mesmo acho que esta estagnação se der para dar a volta tanto da minha parte como da vossa seria muitíssimo bom porque isto é bom é bom estar convosco nem que eu não veja quem está do outro lado mas se eu sentir da vossa parte que vocês estão aí que comentam e que gostam ainda mais ânimo como eu tenho e sendo assim peço-vos se for possível que continuem desse lado que se houver alguma coisa que me queiram dizer mesmo que não seja muito agradável e que seja de forma respeituosa eu eu agradeço e tentarei ouvir-vos ler-vos e remediar a situação mas se gostam tanto disto como eu gosto façam um esforço como eu estou a tentar fazer a tentar combater o desânimo e vir falar convosco mais vezes quando o tempo assim o permite porque vale a pena o booktube vale a pena e eu quero continuar por aqui e quero combater o desânimo quero pô-lo para trás das costas e esquecer esta parte mais estagnada que me está a deixar um bocadinho tristezita pronto se é assim que eu posso dizer ok já vai um vídeo enorme eu tento não fazer vídeos grandes mas eu não sei fazer vídeos pequenos ou melhor eu sei mas são muito raros e se calhar é uma das coisas que vocês provavelmente poderiam deixar aí mas pronto um beijinho muito muito grande dê-me ânimo para eu não comprar livros para eu me manter aqui e um 2020 muito saboroso para todos ok e que continuemos a estar uns com os outros beijinhos e tchau tchau